Banishers Ghost of New Eden, esse novo jogo da Don't Nod, sendo publicado pela Focus Entertainment, um jogo que não está sendo mega divulgado, nem muito falado, mas que eu acho que se você já viu algum trailer, você achou esse jogo minimamente interessante, esse jogo me passa uma vibezinha leve de um God of War, misturado até com um pouco de um The Witcher, mais para o The Witcher 2, que pode ser interessante para algumas pessoas, um jogo bem focado em escolhas, mas também que tem um combate de ação bem interessante, e a gente vai comentar tudo sobre esse jogo nesta análise aqui, beleza? E lembrando, caso você considere em pegá-lo na Steam, na Lanulva ele está com 8% de desconto e você pode garantir o seu, vou deixar o link aí na descrição, caso o que você ouça eu falar, você se interesse pelo game. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vambora comigo para o vídeo. Bem, o jogo do Banishers The New Eden, conta a história de duas personagens, basicamente marido e mulher, são dois amantes ali, e que eles basicamente caçam fantasma, mas assim, é mais ou menos o grosso do grosso. Só que está acontecendo um evento na cidade de New Eden, como diz o nome do jogo, que apareceu uma criatura que é conhecida como Pesadelo. Até para os Banishers, o Pesadelo era meio que um mito, porque é uma criatura muito poderosa ali, e ela acaba influenciando toda a região de New Eden ali com os fantasmas. O que os fantasmas fazem? Basicamente eles assombram pessoas, causam pesadelos mútuos, as pessoas começam a ter pesadelos, as pessoas começam a ter fome, começam a acontecer várias catástrofes assim, né, que vão ali sendo influência dessa criatura maligna. E no começo do jogo, né, o que vai dar ali estopim, é o fato de que a esposa do personagem, ela vai de arrasta. O nome, né, do marido é Red, e o nome da mulher é Anteia, então vou tentar chamar eles pelo nome agora, pra vocês identificarem um pouco mais fácil. Só que o que acontece? Aqui ele aborda muito temas como fantasmas, né, então às vezes um fantasma de uma pessoa falece, e ele meio que assombra essa pessoa. Nem sempre o assombrar se revela algo negativo, às vezes o fantasma tá ali e tal, mas ele pode causar algumas influências negativas sem o fantasma querer, entendeu? Não é como se os fantasmas fossem malvados na maioria dos casos. E é isso que acontece, a esposa dele, né, ela acaba meio que entre aspas assombrando, e ela fica junto com ele na gameplay, ela é um fantasma. Então, a gente utiliza não só os poderes do nosso personagem, como a gente alterna entre eles, pra jogar com ela, meio que na versão fantasma, que ela tem algumas habilidades e algumas formas diferentes de combater os inimigos. Que eu vou comentar bem mais sobre isso no combate do jogo, que é o diferencialzinho nesse quesito, inclusive, que eu achei legal. Mas aí, basicamente, a gente vai, né, em uma jornada, não só pra agora expurgar esse pesadelo, mas como também pra tentar ou salvar a sua esposa, ou você fazer ela ter uma passagem, né, ela simplesmente ter paz de espírito e ela subir ali e falecer mesmo, seguir o fluxo. E aí, a gente vai ter uma escolha, e as escolhas são bem importantes ali no jogo, tá? O combate do jogo, ele é um combate de ação, ele tem algumas leves similaridades com os combates de ação que a gente tem hoje em dia. Não, não é um Souls-like, mas você ataca no R1, por exemplo, você tem a esquiva, você tem a trava de mira, mas não tem barra de estamina nem nada. Mas ele tem esse combate de ação, né, você ataca, esquiva, algumas lutas podem ser bem difíceis, então, você tem que ter um pouco ali de estratégia, rodear os inimigos e tal. No meio desse combate, você tem ali um riflezito, né, que é um armite à distância, e você também tem ali uma barra, que é uma barra de banimento, que serve pra você banir os espíritos. Essa barra de banimento, ou às vezes derrota o inimigo com um golpe quando ela enche, ou ela simplesmente ali dá muito dano no inimigo. Isso a gente fazendo a gameplay com parte do personagem masculino, que é o Red. Mas a qualquer momento do combate, com a perna de um botão, você pode apertar e você vai trocar pra versão fantasma da Antea, que é a esposa dele, e ela ataca no soco, no caso. Então ela vai no supapo, e ela tem uma barra que ela vai diminuindo conforme você vai atacando, ou tomando dano. E quando essa barra ela zera, você não pode jogar mais com a Antea, e você tem que atacar com o Red fisicamente, que essa barra vai enchendo novamente, e você pode alternar com ela. Qual é a vantagem de trocar? Acontece que os inimigos, eles são fantasmas. Então você enfrenta às vezes os fantasmas, e nesse caso os fantasmas mesmo, quem dá mais dano é o Red. Só que esses fantasmas, eles podem possuir, às vezes tem tipo, um corpito ali no chão. Se você não for rápido o suficiente, esses fantasmas podem entrar naquele corpo, e simplesmente animar o corpo, e eles vão ficar possuídos. Ou eles podem já aparecer possuídos, os inimigos já aparecem possuídos ali pra você. E nesses casos, quem dá mais dano, é a Antea. Então como é que funciona o combate? Quando é um inimigo possuído, a Antea vai lá, né, dá o supapo. Você também pode bater com o Red, se você quiser, só que você vai dar menos dano. E aí quando ela derrota o inimigo possuído, o fantasma sai, e aí você tem que derrotar o fantasma. Então o jogo meio que tem essa mecânica. Você tá ali com a Antea, bate, 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 expulsou o fantasma de dentro do corpo, você vai e troca ali pro Red, e finaliza o fantasma que ele vai dar mais dano. É interessante o combate. É bacanudo, tá, e ele é um pouco diferente desse quesito, eu achei interessante essa mecânica dos inimigos poderem possuir, ouve possuídos e tal. E até os fantasmas que possuem, às vezes eles são um pouco diferentes. Tem umas formas diferentes, tem um que ataca mais à distância, tem uns que são mais rápidos, tem outro que é mais tancudo ali. Então depende muito do inimigo também. A variedade de inimigo, entretanto, não é tão absurda assim. Você tem, mas eles funcionam quase que da mesma forma ali, são esqueletos e tal, então nada muito, assim, absurdo, nem os opcionais, assim, não é nada muito incrível. Geralmente, às vezes um visual um pouquinho diferente, mas é até aquele básico do humanoide e tal, então não muda muito. O combate não tem muito do que reclamar, ele até que funciona bem, os movimentos são legais, a esquiva é bacana. Você tem a janela de esquiva normal, é tranquilo você atacar, trocar, ele é bem fluido, ele funciona bem aos comandos. Essa mecânica de você trocar entre os personagens é bem divertida, né? E novas habilidades até vão sendo ali desbloqueadas, tanto por Red, tanto para Antea, que dá mais uma pequena diversidade ali pro próprio combate. Vamos falar da estrutura geral do jogo agora. O primeiro é o sistema de escolhas desse game. O jogo, ele tem um forte sistema de escolhas, porque as suas escolhas são o que vão definir o final, se você vai salvar ou não ela, se você vai ressuscitar ela ou se você vai deixar ela ir embora tranquilamente, tá? E essas escolhas estão relacionadas meio que às sidequests, que são ao mesmo tempo incluídas na quest principal, né? E vocês vão entender o que acontece, como funciona as sidequests. As sidequests são em volta meio que de investigações. Você vai encontrar uma pessoa, e essa pessoa vai estar com algum problema, e você vai descobrir que essa pessoa está sendo assombrada por um outro fantasma. E aí você vai ter que investigar, pra você saber porque esse fantasma está sobrando essa pessoa, o que essa pessoa pode ter feito pra esse fantasma, por exemplo, que a pessoa falecer e virar um fantasma. E você vai investigando tudo isso, utilizando seus poderes e tal. Então você vai em arte, investiga ali objetos e tal, nesse meio do caminho você vai ter luta, e aí você chega numa conclusão. A conclusão qual que é? Ou você pode banir esse fantasma, ou você pode mandar esse fantasma de uma forma mais amigável, tipo, mandar meio que pro céu ou pro inferno. Ou você pode punir o colono, que é a pessoa viva, né? E você pode mandar a pessoa viva de arrasta pra cima. Você mandando a pessoa viva de arrasta pra cima, você vai tipo coletar umas coisas que servem pra você ressuscitar a sua esposa. Mas se você mandar os fantasmas ali, banir os fantasmas e tal, você vai ajudar a sua esposa a ir amigavelmente pro outro mundo, né? Vai deixar ela seguir o curso e morrer. Então assim, você tem essas duas escolhas. No final, as escolhas que você mais fez, se você mais ali, né, banir os fantasmas, por exemplo, vai definir um final. Se você mais ali, mandou os colonos de arrasta pra cima, as pessoas viva de arrasta pra cima, vai definir o outro final. Tá? Então você tem essas escolhas e essas escolhas vão definir o final do jogo. No meio disso, você ainda tem promessa. Então você pode prometer pra Antea, falar, eu vou te salvar ou você vai seguir o seu rumo e você vai pro céu. E isso vai impactar no final também, porque se você prometer e fizer uma outra coisa, vai ter um outro impacto no final do jogo. Eu achei isso bem interessante, tá? E assim, as escolhas, elas são interessantes. A maioria das quests ali, elas são bem legais. Elas tem dilemas e elas te deixam até preso, de certa forma. Algumas são mais simples, outras não. Só que a grande maioria delas, a maioria dos casos, ambos estão errados às vezes. Às vezes o fantasma está errado e às vezes a pessoa também está errada. E aí você tem que ficar naquele dilema. Qual que é o mando? O menos pior. Você vai ter que escolher entre o menos pior. E em muitos casos isso acontece, isso é algo que eu achei interessante. Vou acertar um caso aqui mais simples até, que é bem mais secundário. Tinha um caso de uma médica que estava sendo assombrada pelo cunhado dela. E aí você, desenvolvendo a história e descobrindo, você vê que o cunhado, ele tinha uma doença transmitível, né? Transmitível daquela forma. E ele iria casar com a irmã dessa médica. Essa doença, nessa época, não tinha cura, mano. Então, muito possivelmente, esse cara iria também passar essa doença pra irmã. E acabaria que a irmã também poderia morrer. E o que a médica fez? Que a médica é que tratava o cunhado. Ela envenenou o cunhado. Por isso, o cunhado foi de arrasto. Então, assim, no dilema, foi assim, pô, eu salvei a vida da minha irmã porque ela seria contaminada por ele. Ao mesmo tempo, tipo, o fantasma, ele era meio assim, metido e tal. E ele queria muito, ele não tava nem aí se ele ia passar ali pra irmã ou não. E aí, assim, qual é o menos errado? Você tem que escolher, mano. Entendeu? E esse é um caso mais simples. Tem questões que são mais complexas. Nesse caso, eu salvei a médica, né? Ela deveria ter consultado a irmã ali? Deveria. Ela não falou com a irmã nem nada. E deixou o fantasma falecer como se tivesse sido natural pela doença, né? Mas, né, assim, é um dilema moral meio... Você tem que questionar. É meio louco, né? Então, eu achei interessante esse sistema, né? Que ao mesmo tempo a side quest, mas ao mesmo tempo eles impactam no final do jogo. E isso é legal. No meio dessas quests, ou até em momentos do mapa, você precisa realizar rituais. Esses rituais precisam de, tipo, de alguns ingredientes pra você fazer. E aí você pode ou chamar o fantasma, ou reviver uma cena pra você saber o que aconteceu. Ou chamar um flagelo, que é um inimigo bem mais forte. Então, em alguns momentos, você vai ter um chão que você vai ter que fazer um ritual ali. Isso envolve tanto as side quests, ou as quests principais, mas também coisas no mapa ali. Às vezes você invocar um mini-boss funciona dessa forma. O mapa do jogo, ele me lembra um pouco God of War. Ele é um mapa meio semi-aberto, né? Ele é um mapa grande, mas ele é meio que de corredor. Ele não é um mundo aberto. Então, você tem vários corredores, bifurcações, caminhos e coisas opcionais pra você fazer ali no mapa. Tem pontos de interrogação, baú pra você achar, mini-chefes pra você matar fazendo esses rituais que eu falei. Ou, às vezes, até alguns casos, side quests ficam mais isolados ali, você pode encontrar. Existem várias coisinhas e tem coisinhas novas que vão sendo apresentadas conforme você vai progadindo na história também. Novas pequenas atividades ali, side quests no mapa, que você pode fazer. Então, o mapa, ele não é vazio e ele possui boas bifurcações ali e coisas pra você explorar, caso você seja um explorador. E nos mapas, nós temos as fogueiras, que são os acampamentos, que você pode acampar ali. E ali você pode descansar, você pode fazer upgrade nas suas árvores de habilidade. O jogo possui árvores de habilidade que mesclam tanto as árvores de habilidade da Anteia quanto da Druid. E essas habilidades, né, funcionam ali de acordo com a sua build. Você pode realocar ela se você quiser, porque você tem, tipo, bifurcações. Então, você pode escolher um caminho, X ou Y. E se você não quiser aquele, você troca os caminhos. Você pode retirar e colocar pontos quando você quiser. E você também tem equipamentos que são ali vendidos por alguns vendedores. Você acha explorando o mapa e você pode equipar. São vários equipamentos, é tipo roupa, o riflezito, a espada do personagem. Aí tem o anel, que serve pra Anteia causar dano. Aí tem amuletos, enfim. Tem uma gamazinha de itens ali até interessante. O jogo tem, assim, eu não sei se eu posso chamar de Metroidvania, né. Mas esses leves elementos. Existem alguns momentos que você tá explorando o mapa. Você vai encontrar alguma coisa que você não pode passar, porque você não tem habilidade. Isso porque o personagem vai desbloqueando algumas habilidades conforme a história vai progredindo. Então, você pode voltar naquele local depois, pra ver se tem alguma coisa lá. Ou, né, prosseguir o caminho ali pra descobrir algum segredo, né. E aí você volta lá e usa a habilidade que você desbloqueou. E as lutas de chefe do jogo, cara, algumas são bem bacanas. As lutas contra inimigos normais eu acho legal. É um combatezinho divertido. E as lutas contra chefes, alguns são bem bacanas. Mas tem alguns chefes principais, né, que eu tô falando, que eu achei meio meme. O visual é maneiríssimo de alguns bosses e tal, o estilo. Mas a luta em si, geralmente, acaba sendo aquela luta chatinha que às vezes é basicamente lutar com um minhão, sabe. E isso é meio chato, eu não curto esse tipo de luta. Poderiam ter algumas boss fights mais épicas no jogo. Isso aqui, infelizmente, decepcionou levemente aí. Então eu diria que os pontos positivos do jogo são ali... O sistema de escolha dele é bem bacana, né, de você banir ou não. E os dilemas dele em questão das side quests, quem você tem que escolher. E muitas vezes não tem muito um lado certo, cria ali questionamentos e dúvidas em você, que é bem interessante. Algumas side quests, muitas delas são interessantes, que você fica ali meio interessado em saber o que vai acontecer. E o combate do jogo eu achei bem divertido. Eu acho que esses aqui seriam os pontos positivos mais que eu pontuaria do jogo. Agora vamos aos pontos negativos do jogo, que também tem algumas coisas que a gente pode falar. A primeira delas é a otimização. Eu tô jogando no Playstation 5 e eu estou levemente, assim, achando que o jogo pode estar com problemas de otimização, talvez, pior no PC. Porque o jogo tem alguns momentos, principalmente o mapa que tinha muita neve, que o FPS caiu pra baixo de 30 no modo ali desempenho, tá? Eu não tava utilizando o modo fidelidade. Então, assim, eu estou meio preocupado com a otimização do jogo. Claro, o jogo ainda vai sair, né, então pode ser que eles otimizem até lá. Mas eu estou falando com base na minha experiência, óbvio que eu não vou ocultar isso achando que vai melhorar ou não. Então, pode ser que o jogo tenha problemas de otimização. Uma outra coisa que eu achei bem mal otimizado é os menus pra você abrir os menus, cara. Você aperta o botão pra abrir o menu, leva quase um segundo, o jogo dá uma travada e abre o menu. Nossa, que agonia. Às vezes o mapa, ele é lagadíssimo pra você navegar e tal, até ele se estabilizar. Então, assim, é problema de otimização no menu do jogo e problema de otimização no próprio cenário. Em alguns momentos você nota a queda de FPS. Eu também tive alguns glitches gráficos, né, seja algumas coisas carregando. Ou uns glitches gráficos que fica tipo umas barras embaixo durante cutscenes, flicando ali na tela. Outro probleminha gráfico que tem é o contorno de alguns personagens, ele fica meio esquisitinho em alguns momentos. Então, assim, o jogo tem gráficos legais, as expressões faciais não são tão incríveis nem nada do tipo. Os gráficos do jogo são bem legazinhos, assim, não é nada absurdo, mas não é feio. Mas ele tem esses glitches gráficos que em alguns momentos são esquisitos, você nota uma estranheza ali. Não é nada que, assim, me atrapalhou. Mas uma coisa que me atrapalha um pouco é justamente os menus. Porque vira e mexe, você quer abrir o mapa e é chato o jogo travar por alguns segundos ali. E o mapa ainda demorar pra abrir. Outra coisa também, antes que eu esqueça, em relação ao mapa, é que quando você vai abrir o menu de viagem rápida, muitas vezes a tela ficava preta do mapa. Então eu tinha que fechar e abrir o menu de viagem rápida de novo. Então o menu do jogo é um meio problemático, né. Então vocês vão arrumar isso daí até o lançamento. Outra coisinha que eu senti um pouco foi ritmo. Em alguns momentos o jogo dá uma arrastada. O jogo é um pouco longo, né. Ele dura umas 20 e poucas horas aí. Se você fizer mais coisa, ele vai durar muito mais que isso. Então o jogo tem alguns momentos que dá uma arrastada meio braba. Teve um momento da história que era basicamente ir e voltar em vários pontos do mapa, até longe, pra você ficar conversando e meio que investigando, né. Entrar numa casinha e ficar lá pegando os itens pra investigar. Nossa, deu uma arrastada em alguns momentos. Em alguns momentos a progressão do mapa fica um pouco repetitiva, né. Que é outro ponto negativo. Até na história principal isso acontece. Porque tem momentos do mapa que você tem que procurar coisinhas pra você progredir. Então sei lá, tem um elevador travado. Aí você tem que procurar 3, 4 negocinhos pra você atirar ali, pra você liberar a corda. E às vezes eles ficam meio escondidos. Então parece que às vezes pra você progredir você meio que tá caçando o coletável, sabe. Alguns momentos é tranquilo, de boa, mas chegam alguns momentos que dá uma enjoadinha. Ai, de novo. São de formas diferentes, não são sempre iguais. Mas às vezes acontece, aí você fica um pouco cansado, né. Porque eles não variam tanto em puzzles. Os puzzles é basicamente isso. Você atirar nos pontinhos que estão escondidos. Isso às vezes envolve algum puzzle ou outro, mas não é nada demais. Então isso meio que fica chatinho ali. Veredito do jogo. Vale a pena, cara? O Bannish é um jogo bacana. Ele é um jogo legal, tá. Ele é um joguinho honesto ali, bem feito. Tem esses problemas que eu citei pra vocês. Agora sim, a gente tá no lançamento de jogos, né, em fevereiro. É um mês que tá bem ali, com bons lançamentos. Tem Final Fantasy que vai sair. Teve outros jogos aí que saíram também. E é um jogo que tá 60 dólares. Nos consoles ele tá indo pra 200 e pouco. É um jogo que tá caro, né. É um jogo que na Steam já não tá tão caro assim, né. Inclusive, lembrando, se vocês considerarem pegar esse jogo depois do que eu falei. Peguem na nuvem no link que tá aí. Que vocês estão ajudando o canal, tá. Mas, assim. É um jogo que eu não sei se eu compraria agora. Você gosta de The Witcher 2? Você gosta de uma progressão até um pouco God of War ali. Os mais atuais. Mas que você vai gostar do Bannishers, né. Mas eu não sei se você vai gostar de pegar ele com preço atual. Visto aqui os jogos que a gente tem lançamento desse mês. Mas é um jogo que sem dúvida, quando aparecer uma boa promoção. Ele é bacaninha. Eu acho que ele vai te divertir. Eu acho que se você curte esse gênero. Aventura, ação-aventura. Com escolhas e tal. O Bannishers é um jogo bacana. Mas, assim. Eu, falando por mim. Eu acho que seria um jogo que eu não pegaria. Visto os lançamentos desse mês. Eu priorizaria, talvez, outros títulos com base no meu gosto. Mas, ponha na balança aí tudo que eu falei sobre este game pra vocês. Ele não é uma decepção. Ele tem seus pontos negativos. Mas, no geral, é um joguinho bacana. E é. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau.